Uma coisa que ajuda muito na leitura à primeira vista, com o tempo, é você aproveitar os símbolos, além das notas musicais, os numerozinhos da mão esquerda, isso já dá uma sensação de que caso você encontra a nota. Não se apreendam a isso, porque nem é toda a partitura que vai aparecer isso aí, né? Muito bem, vamos então para a nossa próxima página. Vamos visualizar aí no quadro virtual o exercício número 9. Bem, pessoal, esse exercício é muito tranquilo, não vou acionar o metrônomo, é só para a gente dar uma lembradinha nas notas que apareçam aqui na primeira posição. Na verdade, são notas que se repetem através das suas oitavas, para fixar a localização das notas. Vamos ler e conversando, né? No primeiro compasso, olha, eu tenho o Mi aqui na sexta corda, eu tenho o outro Mi aqui na quarta corda e o Mi na primeira corda. Tá certo? Então, faça isso na sua casa pensando na notinha Mi. Faça várias vezes, olha. Tá legal? Vamos para o próximo compasso? Aparecem aqui nessa primeira posição três notas Fá, né? O Fá tá aqui na sexta corda. As notinhas circuladas vão te ajudar, né? O Fá tá aqui na quarta corda e o outro Fá tá aqui na primeira corda. Localizaram? Fá, 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 Fá. Né? Olha lá. Três Fá. No próximo compasso, a notinha é Sol também aparecendo três vezes, né? Na sexta corda. Na sexta corda. Agora, na terceira. E na primeira. Certo? Mais uma vez. Agora, a nota Lá em diante, né? Dos próximos compasso em diante, agora as notas vão aparecer somente duas vezes, né? Eu tenho o Lá na quinta corda e o outro Lá na terceira corda. Mais uma vez. Notinha é Si agora, hein? Eu tenho o Si na quinta corda e na segunda corda solta. Ou aqui, ó. Mas vamos seguir a partitura, né? Perdão, Si, né? Si, Si. Mais uma vez. Notinha Dó agora? Eu tenho o Dó aqui na quinta corda e o Dó na segunda corda. Então... Pegaram? Notinha Ré. Quarta corda solta. E segunda corda pisada. Então, Ré, Ré. Tudo bem? Notinha Mi agora, né? O Mi a gente já fez lá no primeiro compasso, mas a gente tá seguindo uma escalinha pra deixar um exercício mais bonito, né? Eu tenho o Mi agora aqui na quinta corda e o Mi na primeira corda solta. Mais uma vez. A mesma coisa com o Fá. E finalizando, o Sol. Tá? E aí, na sua casa, você pode depois... Não vou fazer isso aqui no vídeo. É mais pra você brincar na sua casa. Você pode colocar uma pulsação bem lentinha no seu metrônomo e tocar uma nota de cada vez. Tum, 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 tum. Pra você poder pegar a mãe aí, localizando essas notas na primeira posição, de forma que você não tenha dúvida. Tá certo? Vamos para o nosso próximo exercício. No exercício número 10, nós vamos trabalhar agora notas da sexta e quinta corda, né? A notinha Mi, Fá, Sol, Lá, Si e o Dó. Tudo bem? Vamos acionar o metrônomo. 80 bpm. Um, dois, três e... E... Retornela... Atenção... Um, dois, três, quatro... Cortou. Pode perceber que essa última nota está depois do retornelo, né? E a gente tem ali uma semibreve. A semibreve em relação à unidade de tempo ali, né? Quatro por quatro. Nós temos a semibreve valendo quatro pulsações. Exercício gostoso, né? Ele ainda fixa cada vez mais essas notinhas no braço da guitarra na primeira posição. Vamos ao próximo. No exercício número 11, nós temos aí agora as notinhas Lá, Si, Dó, Ré, Mi e o Fá. Ou seja, o exercício para a quinta e quarta corda. Atenção... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Quatro, três e... Um, dois, três e... Quatro. Cortei. Cortei. Vamos direto para o próximo. Vamos lá. No exercício agora de número 12, nós temos na quarta e terceira corda as notinhas Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. Cortei. Tudo bem? Acionei aqui o metrônomo. Um, dois, três e... Cortei. 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 Podem perceber que nessa leitura aí, nós tivemos notinhas pontilhadas logo depois do número circulado. Isso significa linha de continuidade, ou seja, todas aquelas notas que estão na mesma altura dessa linha pontilhada, significa que elas fazem parte daquela mesma corda que está circulada, para facilitar. Tá certo? Vamos para o nosso próximo exercício? Nós temos agora o exercício de número 13 e a gente vai trabalhar a terceira e segunda corda com as notinhas.